E fala galera, to começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdistas Sem Limites Eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje nós vamos falar de anime Nós vamos falar do Youtube Nós vamos falar de Mobli Switch Gundam A Bruxa de Mercúrio A nova série de televisão da franquia de anime Gundam Gundam fazendo seu retorno para a série de TV Após vários filmes e especiais O novo anime de Gundam estreia nessa temporada de outono Agora final de outubro E a gente está com uma grande expectativa Mas nós iremos assistir a série antes do esperado Porque foi anunciado semana passada pela Bandai Namco Que um episódio especial prólogo do It From Mercury Do novo anime de Ganda Vai ser lançado gratuitamente no canal do Youtube Do Giganda ali O canal Ganda Info Que inclusive tem ali vários episódios de séries de Ganda Ali disponíveis de graça Então o anime estreia no final de outubro A gente vai ter ali o episódio 1 Mas meio que semana que vem Teremos ali um episódio 0 Para poder assistir no Youtube Antes do lançamento O Ganda Ele já teve ali confirmada Uma estreia internacional Ele vai ter transmissão simultânea Fora do Japão Já foi confirmada ali pela Bandai Namco Pela produtora Mas a gente ainda não tem streaming anunciado Nem em Crunchyroll Em Netflix A gente não sabe ainda Onde vai passar o anime de Ganda Isso aqui eu ainda vou falar nesse vídeo Mas a gente pelo menos vai assistir ele aí De certeza no Youtube Agora em setembro No dia 1º de setembro Ele chega ali com legendas Japonês legendado No canal do Youtube Então uma excelente notícia Então é uma série que eu estou esperando muito Quem acompanha aqui no canal Sabe que eu sou muito fã Da franquia Ganda E desde ali do Órfãos de Ferro Que a gente não tem Um anime de TV de Ganda Que é o formato original Em que a série surgiu né Ali com o Ganda de 78 O Ganda O primeiro Ganda O Ganda original Foi lançado como anime de TV Mas galera Já já eu comento mais sobre isso Vamos primeiro ver aqui A notícia em detalhes Então vai estar na tela aqui A notícia Vindo diretamente aí do site Anime TV Site que a gente utiliza bastante Aqui no canal Como fonte das notícias De animes Desenhos animados Televisão e streaming Em geral Eu vou ler aqui pra vocês Já já eu comento mais hein Vamos lá aqui Mobiles Sweet Ganda The Witch from Mercury Terá prólogo disponibilizado No Youtube A Bandai Nanko Entertainment Sempre ela né Um salve pra Mandai Nanko Anunciou que Mobiles City Ganda The Witch from Mercury Terá seu prólogo lançado Gratuitamente no Youtube O novo anime da franquia Ganda Tem estreia marcada Para o dia 28 de outubro No Japão E trará Hiroshi Kobayashi Dali do anime Spring Gun Na direção do anime Com o auxílio de Ryu Ando O roteiro fica a cargo De Ishiro Ocult De Coldgears Ali a produção de peso né Mobiles Sweet Ganda The Witch from Mercury Acompanha a protagonista Suleta Mercury Que vai ser a primeira Protagonista feminina Da franquia Ganda Importante dizer sempre Uma estudante De uma academia Dirigida pelo grupo Benerith Principal fabricante De Mobiles Switch Do sistema solar Em um futuro Onde as corporações Privadas Dominam a sociedade Esta é a primeira saída Da franquia em sete anos E não terá conexão Com nenhuma Das temporadas anteriores Então ela não pertence ali Ela tem essa cronologia Própria né Ela não pertence ali Nem a Universal Century E nem é a continuação De outra franquia Ela tem ali A sua própria Sua própria linha do tempo O que é Já é esperado né Mobiles Sweet Ganda The Witch from Mercury Prólogo Será disponibilizado No Youtube No dia Primeiro de setembro Galera Então essa aqui é a notícia O que eu acho sobre isso Bom Uma excelente notícia Não esperava isso E tal Mas que bom Que bom fazer isso Porque A gente vai poder assistir a série Mais de um mês antes né Então a gente vai ter o episódio zero Episódio prólogo No dia primeiro de setembro Eu vou lembrar de De anunciar aqui no canal Quando já estiver disponível No Youtube Eu coloco no comunidade Por isso que é até importante A galera se inscrever no canal né Pra receber de certeza A notificação E aí eu vou assistir o episódio Claro Obviamente Devo comentar aqui no canal Alguma live e tal Mas eu tô com altas expectativas Pra essa série O trailer que saiu Completo ali Tá muito bonito Muito bonito mesmo E Ganda A gente confia ali Na qualidade do roteiro Da animação também Então tem tudo Pra ser um dos melhores Animes do ano Um dos melhores animes do ano Sem dúvida Ali E vai ser a primeira Protagonista feminina Então vamos ver ali Como é que vai dar A mudança de tom Ali na franquia Eu acredito que Ganda É Ganda Independente do gênero Do protagonista Mas é legal finalmente Essa mudança Demorou né Apesar de que Ganda Sempre teve Pilotas femininas Excelentes personagens Sempre teve mulheres Ali pilotando E das mais diversas Caracterizações Então tem os personagens Que marcam a franquia Mas é legal ter A protagonista Como o piloto Principal ali O piloto do Do Ganda Ganda aéreo Então a gente vai Estar de olho galera E é claro Eu comentei ali No começo do vídeo Mas o Ganda Ele no momento Que eu estou gravando Esse vídeo Ele ainda não tem Confirmação de qual Streaming ele vai chegar Se vai ser na Crunchyroll Se vai ser na Netflix Se vai ser no Disney Plus Se vai ser no Prime Video Então eu estou de olho Todo dia eu olho ali Para ver se tem Alguma atualização Mas eu acho que Esse anúncio deve ser Feito em breve Porque a Bandai né Ela já confirmou Que o Ganda Vai ter simulcast internacional Então é uma questão De tempo aí Até alguma Das plataformas De streaming Confirmar aí A licença da série A gente vai estar De olho Mas a contagem Está passando né No mais é isso Galera Em resumo No dia 1º de setembro Teremos ali Um episódio prólogo De graça Do Ganda No Youtube No canal Da Ganda Info Eu vou Quando chegar o dia Eu vou Notificar a galera Disso Mas no mais é isso Galera Deixa nos comentários aí Como está a expectativa De vocês Para essa nova série De Ganda O Ganda Witch from Mercury Como é que está O hype de vocês E o que vocês esperam Aí da animação E em qual serviço De streaming Vocês gostariam Que chegasse aí O Ganda Netflix Crunchyroll Disney Plus Prime Video Qual o melhor serviço aí Para ele estrear Aqui no Brasil Então é basicamente isso Galera É Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Passa parte da nossa comunidade Do Youtube Seja membro Se você gosta muito Do canal Quer virar aí Um patrocinador Ou patrocinadora Apoiadora do nosso canal Então botão Seja membro Aí embaixo E continue nos acompanhando Para mais vídeos No futuro Sobre Ganda Anime Mechas Youtube Crunchyroll Netflix Streaming E muito mais Aqui no nosso canal Nerdismo Animíte Falou galera